Olá, eu sou o Luís Branco e esta é a edição de 4 de Abril do podcast quinzenal de notícias canábicas em português. O 4 e 20 sai nos dias 4 e 20 de cada mês no Esquerda.net e na tua aplicação de podcasts e agora também no YouTube. Nesta edição falamos da festa em Berlim com a chegada da legalização à Alemanha no início da semana, das estatísticas do consumo no Canadá no ano passado, do referendo que vai obrigar Donald Trump a dizer se apoia ou não a legalização, do recorde de execuções por crimes ligados a drogas no ano passado em todo o mundo e de como o estado de Washington viu cair o consumo adolescente da canábis desde que legalizou a planta em 2012. Subscreve também os podcasts do Esquerda.net, o Alta Voz com leituras longas de artigos, os cantos da casa com o melhor da música portuguesa e o mais esquerda com registros de debates e conferências. E agora vamos às notícias. A grande notícia da semana é que a canábis legal já chegou à Alemanha e entrou em vigor na segunda-feira a lei que autoriza a posse e o consumo a maiores de idade. A partir de agora os alemães podem ter na sua posse em público até 25 gramas de canábis e plantar em casa 3 plantas no máximo. Para quem não quiser plantar, haverá a partir de julho uma forma de adquirir canábis dentro da lei. É através dos clubes sociais. Cada um poderá ter um limite até 500 sócios. Estes sócios têm de ser residentes na Alemanha e só podem pertencer a um clube. No que diz respeito à canábis medicinal, a Alemanha é já um dos mercados mais desenvolvidos na Europa e agora vai simplificar o acesso com os médicos a deixarem de precisar de uma receita especial para prescrever a canábis. A entrada em vigor da lei foi festejada na porta de Brandenburg, em Berlim. Logo à meia-noite de segunda-feira, cerca de 1500 pessoas juntaram-se num fumício ao som da música reggae para fumarem os seus primeiros charros sem medo de serem perseguidos por isso. Para uma segunda fase da legalização ficou a criação de projetos-piloto, por iniciativa dos Estados, para que a canábis possa ser vendida também em lojas, à semelhança do que acontece no Canadá ou nos Estados Unidos. Este foi o compromisso alcançado com a União Europeia, depois de mais de um ano de negociações entre Berlim e Bruxelas para que o modelo da legalização esteja blindado em relação a eventuais contestações na Justiça e assim respeitar as leis e tratados europeus. Parece assim estar encontrado um modelo que deita por terra o argumento que diz que não se pode legalizar a canábis porque isso vai contra as leis internacionais. Depois de Malta ter legalizado com autocultivo e clubes sociais, e o Luxemburgo apenas com autocultivo, agora é a vez da Alemanha abrir caminho para que outros países europeus se juntem no comboio da legalização. No Canadá, o Instituto Nacional de Estatísticas divulgou o resultado de um inquérito recolhido no ano passado em todo o país sobre o consumo de canábis. Os números dizem que 7 em cada 10 consumidores compram a sua canábis nas lojas autorizadas, desde que o país legalizou a planta em 2018. Hoje existem mais de 3 mil lojas espalhadas pelo território canadiano. A principal razão pela preferência do mercado legal é a segurança do produto para 38% dos inquiridos, seguindo-se a comodidade para 17% e a vontade de respeitar a lei para 13%. No ano passado, mais de um terço dos canadianos com idades entre os 18 e os 24 anos, 34,5%, declararam ter consumido pelo menos uma vez nos 12 meses anteriores. Uma porcentagem que cai para menos de metade, 15,5%, na faixa etária acima dos 45 anos. Quanto aos que dizem consumir todos os dias ou quase todos os dias, a porcentagem é de 8,7%, dos 18 aos 24, 10,3% entre os 25 e os 44 anos e 4,8% nos maiores de 45 anos. Nos consumidores diários não há diferença de género até aos 45 anos, mas a partir dessa idade são os homens que mais declaram consumir todos os dias. O mesmo se aplica ao produto consumido. Dos 18 aos 24 não há diferenças, mas a partir dessa idade os homens preferem consumir a canábis na forma de flor seca, enquanto as mulheres optam mais pelos produtos comestíveis. Nos Estados Unidos já é certo que a legalização da canábis vai ser tema da campanha eleitoral. Isso acontece porque o Supremo Tribunal da Flórida deu esta semana luz verde ao referendo a ter lugar em simultâneo com a eleição presidencial de novembro. Os juízes rejeitaram as objeções do Procurador-Geral republicano e assim a pergunta sobre a legalização, proposta por mais de um milhão de eleitores, vai mesmo constar do boletim de voto. E porquê que isto é tão importante? É que um dos eleitores recenseados na Flórida e que agora vai ser chamado a decidir sobre a canábis legal é Donald Trump. O ex-presidente que lidera as sondagens e todos os dias é notícia, ora pelas declarações que faz, ora pelos casos judiciais em que é acusado, não tem o que se possa chamar uma posição muito definida sobre a matéria. Por várias vezes condenou o uso de canábis, mas sempre deu sinais, a começar pela atitude ao longo dos quatro anos que passou na Casa Branca, de respeitar as decisões de cada Estado sobre como tratar a canábis. Só que agora vai ter mesmo de ser chamado a decidir se é a favor ou contra a legalização e isso vai trazer o tema à tona do debate eleitoral. Aqui entra também o cálculo político. Por um lado, Trump sabe, até por experiência própria, nas últimas eleições que quando a canábis entra no boletim de voto, isso atrai eleitores jovens e democratas, que podem fazer a diferença nos chamados swing states, os que decidem para onde vai pender a balança do colégio eleitoral. Por outro lado, todas as sondagens dizem que a legalização da canábis já não é rejeitada pela maioria dos eleitores republicanos e o próprio Trump admitiu no ano passado que do ponto de vista eleitoral até há uma medida popular. É provável que em breve se saiba qual será o sentido de voto de Trump. Para já é público de Ron DeSantis, o governador da Flórida, que desistiu das presidenciais após ser batido por Trump logo nas primeiras eleições primárias dos republicanos. DeSantis é abertamente contra a medida, apesar do seu gabinete ter revelado que a receita fiscal da legalização andaria entre os 200 e os 400 milhões de dólares por ano. Segundo as regras em vigor na Flórida, não basta uma maioria simples para aprovar a canábis legal em referendo. O sim à legalização tem de ultrapassar a fasquia dos 60% em novembro para passar a ser lei. O mesmo Donald Trump tem endurecido a posição abertamente prohibicionista face à tragédia dos opioides no seu país, chegando a afirmar que a execução dos traficantes é o único meio de acabar com o problema. Mas ele parece não estar sozinho. A Arm Reduction International divulgou o seu relatório anual, onde aponta que no ano passado foram executadas pelo menos 467 pessoas por crimes ligados às drogas em todo o mundo. Este é o maior número de execuções desde 2007, quando esta ONG começou a recolher os dados. Do total de pessoas condenadas à morte e executadas, 42% foram por condenações ligadas a drogas. No ano passado foram confirmadas mais 375 sentenças de morte, o que representa um aumento de 20% face ao ano anterior, e ao todo havia pelo menos 3 mil pessoas no corredor da morte em 19 países. Os 5 países com execuções confirmadas ao longo do ano foram a China, o Kuwait, o Irão, a Arábia Saudita e Singapura. Estes números pecam por defeitos, já que a China e a Arábia Saudita não revelam o número total de execuções, e países como a Coreia do Norte e o Vietnã também não confirmam os seus números. À frente na tabela de execuções por crimes ligados às drogas está o Irão, com 459, e esta ONG admite que o aumento quase para o dobro, face a 2022 no Irão, possa ficar adversa à necessidade de espalhar o medo em tempo de repressão política. No relatório há também uma boa notícia, ela vem do Paquistão, que anunciou em julho o fim das penas de morte para este tipo de crimes, mais do que a boa vontade dos governantes paquistaneses. A explicação é que esta medida era uma das condições para a assinatura de um acordo comercial com a União Europeia para o setor têxtil. Um inquérito à saúde dos estudantes promovido pelo Estado de Washington, não o da capital dos Estados Unidos, mas aquele do Noroeste, veio confirmar o efeito da legalização da canábis na diminuição do consumo adolescente. Washington foi dos primeiros estados a legalizar logo em 2012, agora os números do ano passado indicam que 8,4% dos estudantes do décimo ano, que têm entre 15 e 16 anos, declaram ter consumido canábis nos 30 dias anteriores, o que mostra uma subida face aos 7,1% do mesmo inquérito em 2021, mas ambos os números ficam muito aquém dos 20% que declaravam esse consumo em 2010, antes da legalização. Na região mais populosa, King County, que inclui a cidade de Seattle, a capital do Estado, apenas 5,5% dos alunos do décimo ano declararam agora ter consumido canábis no mês anterior, menos que os 7,3% de 2021 e muito menos que os 18,1% de 2010. O inquérito registra quedas semelhantes no consumo dos alunos do sexto, oitavo e também décimo segundo ano. A Autoridade Reguladora das Bebidas Alcoólicas e Canábis do Estado de Washington destacou os resultados, sublinhando que o inquérito anterior, o de 2021, já apontava uma quebra do consumo adolescente de canábis, mas também do álcool para metade. Na altura, as autoridades de saúde atribuíram a queda abrupta entre 2018 e 2021 ao confinamento da pandemia, mas os resultados do ano passado mostram que o consumo dessa substância, estabilizou. Outro dado interessante é o das respostas à pergunta, se quisesses arranjar canábis, com que facilidade o conseguirias? Em 2010, antes da organização, a maioria dos estudantes do décimo ano, 54%, respondiam que seria fácil ou muito fácil. No ano passado, apenas 30% responderam da mesma maneira. Já quando perguntados o quão errado achas que é uma pessoa da tua idade consumir canábis, há hoje mais alunos do décimo segundo ano a considerar errado ou muito errado. São 76,5% face aos 70% antes da legalização para os adultos. E assim se despede este 4h20, no YouTube não há cá momento musical, senão o algoritmo manda isto abaixo, mas eu volto à mesma no dia 20. Até lá! Tchau! 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 Tchau!